Emil Robeck encontrado são e salvo. A informação foi dada pelo jornal Sueco Express em que recebeu o SNS de Tony Martinson, treinador do Yvesque Norkopin, com a confirmação de que, após 14 dias desaparecido, conseguiu entrar em contato com Emil Robeck. Eu estive com ele, Robeck, por isso, está tudo sob controle. Agora, não vamos falar mais disto, escreveu Martinson. Lembre-se que Emil Robeck, avançado sueco de 20 anos emprestado pelo Milau Yvesque Norkopin, não aparecia nos treinos e não dava qualquer tipo de notícias há 14 dias. O súbito desaparecimento do jovem avançado gerou grande preocupação na Suécia. O próprio treinador do Norkopin declarou com preocupação. Queremos que volte e podemos elaborar um plano que funcione para todos. Não perdi a esperança de que volte, mas é difícil saber quando não o vemos há 14 dias.